Ainda o Kaique, bola na dividida para o Ângelo, deu um tapa na bola, saiu da marcação do Julinho. Aí o Ângelo abriu espaço para bater, pé esquerdo, foi bloqueado. Levou vantagem na primeira vez que partiu ali no um contra um. O garoto Ângelo, mais uma vez o Jamota, mais uma vez ele busca a primeira trave. Gabriel deu uma casquinha, a bola está em jogo, não, acabou saindo. Olha a casquinha, exatamente o que eu falei, né? Gabriel chegou um pouquinho atrasado, só raspou. Olha o Felipe Jonathan, já olhou para a área, busca espaço, pé esquerdo, coloca essa bola na área. Caiu Jorge, deu mina, faz o giro, deu um rebote, pirâmide, tem rebote, tem rebote para fora! O impedimento já estava sendo marcado, mas a oportunidade desperdiçada pelo Santos. Que defesa, hein? Que defesa fez o Luiz Daniel na primeira grande finalização do Santos no jogo. A equipe do Santos, Denícius Balheiro, demorou, perdeu ali o tempo de bola para a finalização. Lucas Braga, pés quinto! Gol! É Santos! É Lucas Braga! A jogada ficou confusa! Olha essa roubada do Ângelo. Há tempo e de repente pode ser a última jogada, nesse primeiro tempo, o ataque do Santos. Aí o Ângelo, já dentro da área, pedalou, rolou à frente, tocou para o meio, olha a chance! Gol! É Santos! É Caio Jorge! Os meninos da vila! Na velocidade e na comemoração! Mais um abraço do Alívio! O Santos amplia! O Santos com Caio Jorge! Daniel Costa, ele na bola, pé direito, bateu direto! Daniel Costa, faz a cobrança, fechadinha, João Paulo! Meio que de manchete, é lá, vôleipão! Ele tirou da área! 2 a 1, Daniel Costa, pé direito, na trave! Que bola! Pegou o Daniel Costa, agora com mais liberdade, veja de novo! Fez a tabela, recebeu de frente! Fez a tabela, recebeu de frente!